Hoje eu trouxe três viradas muito utilizadas pelo vocalista do Foo Fighters, aliás, pelo ex-baterista do Nirvana, Dave Grohl. Já se inscreve no canal para não perder mais conteúdo e vamos nessa! É óbvio que existem muitas pessoas influenciando a bateria e o rock nos últimos 30 anos, e se tem uma figura com grande destaque nisso tudo, com certeza é o Dave Grohl. Se você também curte Nirvana, sempre quis aprender algumas viradas clássicas, chegou a hora, vamos começar a trabalhar aí em algumas frases muito utilizadas pelo Dave Grohl. A primeira frase é a frase de introdução da música Smells Like Teen Spirit. É a primeira virada, a virada que chama atenção já na música de cara e que muita gente tem vontade de aprender. Tá aí, escrita pra você! A segunda virada tá na música Litium, é uma virada que ele utiliza como preparação para o refrão. É uma virada que ele utiliza como preparação para o refrão. Esse próximo exercício é um groove barra virada. É da música In Bloom, durante o tema ali, a introdução principal da música, ele já faz essa frase junto com o groove. Então, um complementa o outro. Todas essas viradas têm a personalidade forte do Dave Grohl inserida nelas. Os ritmos, as levadas que ele criou são muito originais nas músicas, são muito interessantes também da gente aprender. Mas, pra variar um pouco, a linguagem das viradas veio completamente do rock dos anos 60, com Ginger Baker, Mitch Mitchell, John Bonham, a mesma turma que realmente revolucionou o rock e a maneira de abordar as frases dentro do rock. O interessante é a gente perceber como cada pessoa interpreta, cria suas variações e assim por diante. Se você gostou dessa aula, não esquece de comentar, dizer aí o que você achou, se você curte o Dave Grohl tocando ou não. Eu te vejo numa próxima. Tamo junto e um abração.